Ven, 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 ven. Ela veio com as amigas a procurar do Mandela Vai ficar doidinha, a quem dá favor? Elas vem puxando o bonde, eu vou passar sarrando nelas Com o becky na mão e a Jacky de Canela E aí Costelinha, e aí Sati, mostra como que eram os bares de favela Mandelão, senta na pique contrai, senta que o pau tá durando Mandelão, senta na pique contrai, senta que o pau tá durando Ela veio com as amigas a procurar do Mandela, vai ficar doidinha aqui na favela Elas vem pux, vem pux, vem pux, vem puxando, onde eu vou passar sarrando nela O beck na mão e a jack de canela Mandelão, senta na pique contrai, senta que o pau tá durando Mandelão, senta na pique contrai, senta que o pau tá durando Mandelão, senta na pique contrai, senta que o pau tá durando Senta na pique contrai, senta que o pau tá durando Hey, 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 hey Obrigado.